Olá pessoal e sejam bem-vindos ao Diário Otaku deste 7 de Julho, uma rubrica aqui no OtakuPT onde eu falo com vocês sobre o que mais importante aconteceu muito recentemente em termos de anime, mangá e videojogos e vamos começar aqui por isto. Anunciada a série live-action de Death Note pelos criadores de Stranger Things. Death Note é o exemplo perfeito na Netflix de como não fazer uma adaptação para live-action. O filme foi de pesadelo completo, aliás o filme é um meme, e é aquela situação que é uma espécie de um acidente de carro que toda a gente falou mal, mas toda a gente acabou por ir ver esse filme live-action para ver o qual mal ele era. Eu detestei, fiz aqui um vídeo no nosso canal de YouTube a falar sobre o filme live-action de Death Note. O protagonista é extremamente irritante e agora vemos aqui um novo take da Netflix em Death Note. Definitivamente eles veem que a obra tem potencial para ter sucesso. Eu concordo com eles, Death Note tem uma excelente história. Death Note vale muito pela sua história. Pelos diretores, pelos criadores de Stranger Things, opá, tem aí potencial, mas também tem aqui algum receio. Se eles darem o mesmo budget aos criadores de Stranger Things que deram para essa série, para também criar em Death Note, a crítica pode ser daqui uma coisa muito, muito boa. Mas lá está, agora no final desta temporada de Stranger Things, não concordei com algumas decisões deles. Definitivamente havia ali uma personagem que deveria ter morrido. Não sei se vocês concordam comigo ou não, eu não quero dar spoilers, mas acho que eles tiveram falta de coragem. Eu tenho receio que os diretores de Stranger Things, os criadores, ao pegarem em Death Note, tornam a coisa um bocadinho mais juvenil. Sendo que Death Note é uma obra negra. Acho eu, deve ser uma obra assim mais pesada, com uma parte moral ainda mais saliente, decisões morais, ótimos personagens, e eles avançarem por uma série live action de Death Note, vão ter que fazer um cast espetacular, e não é o cast do filme live action. Isso nem de perto nem de longe acho que deva acontecer. Realmente aquele ator do Light, dava vontade de o espancar através do ecrã, testei mesmo o que eles fizeram. Por isso, não vejo isto como um aspecto negativo. Isto está a ser produzido pelos estúdios que eles, os dois, criaram, os Duffer Brothers. Vocês digam aí nos comentários o que é que acham. Eu acho que posso ir aqui uma coisa boa, mas tenho o pé atrás. O filme live action foi um desastre. Stranger Things, algumas coisas que eu não concordo, eles tentaram tornar aquilo um bocadinho mais juvenil. E espero que a fazerem Death Note não façam isso Death Note, embora mais adulta, pelo menos na minha opinião. Depois temos aqui um leaker que afirma que o anime Dragon Ball Super vai voltar em 2023, e que estará em produção também de um novo filme, um terceiro filme, o Dragon Ball Super Super Hero. Estamos à espera da confirmação aqui da data de estreia aqui em Portugal. Vai vir, só não sabemos é quando. Muito provavelmente a Crunchyroll ainda deve estar a acertar com a Sony e, se calhar, Big Picture, a data de lançamento. Mas temos aqui um leaker que já anteriormente confirmou com sucesso coisas relacionadas com Dragon Ball. Dizem eles aqui que estão a ser produzidos novos episódios depois do arco Universe Survival. O novo filme, Dragon Ball, depois do Dragon Ball Super Hero, está em pré-produção e que o filme deve ser lançado daqui a 2, 3 anos. Por isso temos essas duas informações. Eu acho que já era um bocado óbvio que eles agora tiveram dois filmes de anime. Dragon Ball Super, claro que vão continuar. Dá muito dinheiro à Toy Animation. E faz sentido regressarem agora aqui com uma continuação, um novo anime de Dragon Ball Super. Fará todo sentido. Vai estrear em 2023, ou seja, vem aí muita coisa boa para 2023. 2023 estão a ser confirmadas muitas coisas. Lá está, isto é um leak. Oficialmente ainda não está confirmado. O tipo que faz a leak já tem acertado. E eu acho que isto tem uma elevada probabilidade de ser verdade. O diretor de Dragon Stampede fala sobre o anime. Eu fiquei muito desiludido quando foi revelado este primeiro trailer. E agora vemos aqui o diretor numa press release quase como se fosse aqui a tentar limitar os danos. Eu acho que muita gente ficou um bocado desiludida com este Dragon Stampede cujo protagonista é um cantor de K-pop. Basicamente. Não sei o que é que eles fizeram ao baixo. Mas lá está. Vamos ver. Não podemos olhar só para a capa. Pode ser que a coisa esteja bem feita. Este é um diretor novato. É a primeira vez que ele se vai estrear como diretor de uma obra principal. Ele já dirigiu alguns episódios no Estúdio Orange. Por isso vamos dar-lhe o benefício da dúvida. Mas definitivamente o arranque não foi grande coisa. Basicamente o que eles dizem é que eles queriam reinventar a história do manga original. Começou há 27 anos. Diz que ele e os produtores e o autor do manga passaram muito tempo a discutir ideias. Faz aqui um breve resumo da história de como é que aquilo começa. Embora seja uma fantasia queríamos ilustrar um mundo que ressoou com a nossa realidade. e eu acho que aqui começa logo um bocado mal. Porque pelo menos eu vejo anime e vejo filmes de inscrição científica para me abstrair da nossa realidade. Tipo, para poder viajar para outros mundos. Farto da nossa realidade já estou eu todos os dias vivo nela. Mas ok. É isso. Nós sentimos-nos próximos e somos direitos pelos personagens que fazem o que quiserem nesse mundo. Será uma série de ação de batalha super cool onde bandidos, xerifes e pistoleiros estão constantemente empunhando armas. E por favor sintam o choque do destino dos irmãos gêmeos. Depois ele diz na press release é a minha estreia na direção então pode não ser perfeita mas estou confiante que é um produto defeituoso mas atraente. Por favor aproveite a jornada do invencível atirador Vaz de Stampede. Temos aqui a imagem promocional que já revelámos anteriormente e este trailer e agora depois de ver as declarações do do diretor e com outra ideia também em conclusão que tira este trailer porque este é um trailer que mostra muito. Isto para quem não conhece isto tem se está carregadinho de spoilers. Para além não gostar do estilo de animação do Studio Orange este 3D CG que em objetos orgânicos não combina nada bem não gosto ok eles fazem muito bem este estilo de animação mas pessoalmente para mim não não simpatizo com este estilo de animação parece feita é feita por computador mas para o trailer mostrar tanto da história e claramente spoilers mostra-me também que muito provavelmente a produção não tem grande confiança no anime ou na recepção do anime e temo críticas porque quando um trailer mostra muito é sinal de que a produção tem algum receio que não seja bem recebido então optam por mostrar mais da história para apaziguar um pouco os ânimos dos fás qualquer coisa assim do género por isso agora depois destas declarações olho para este trailer e para além claro não gostar do estilo de animação que eles revelaram o design de personagens do Vaz está opá parece um cantor de K-pop parece um personagem que saiu de Devil May Cry qualquer coisa assim do do género fico mais preocupado compreendo agora porque é que eles mostraram tanto porque ele é novato eles são um bocadinho experientes e tentaram como pensar assim e esta parte tentar atualizar para a nossa realidade a história definitivamente não era isso que eu queria por isso fiquei ainda mais preocupado com isto pode ser que seja um sucesso pode ser que uma nova geração de Fashstone a descobrir o anime pela primeira vez goste mas pessoalmente não depois temos a confirmação através de uma leak da próxima edição da Shonen Jump isto é que vai acontecer mesmo Daughter Stone 3 vai estrear na primavera de 2023 que é como quem diz vai ser uma série anime que vai estrear em Abril de 2023 a não ser que a Conchiron querem exibir um antes treio um episódio antes ou assim é aquele típico anime que vai estrear em Abril de 2023 e vocês não se esquecem que já no dia 10 de Julho daqui a 3 dias vai estrear um OVA o Daughter Stone que agora não tenho aqui o nome a 3ª temporada é que se vai chamar Daughter Stone New World o especial dia 10 de Junho é o Daughter Stone Ryusui por isso estamos também estou aqui a ver a confirmação do nome oficial da 3ª temporada de Daughter Stone vamos ver para onde é que elas vão levar a história em termos de animação exatamente o mesmo staff vamos ter uma continuação do estilo de animação por isso vamos ver o que é que vai ser daqui depois temos aqui um anime que eu não mudava muito mas gostei do estilo de animação do trailer é daqueles animes que fiquei mais convencido pelo estilo de animação do que propriamente pela história que me pareceu ser um bocado genérica demais temos então aqui a confirmação da leak com este trailer que está em produção uma adaptação para a série anime de Shangri-La Frontier sabemos agora que a animação é do estúdio C2C o diretor de Arokana Receive alguém que está responsável pela história que trabalhou em Black Lover Dropkick On My Devil Itália temos aqui uma imagem uma primeira imagem promocional o staff com algum pessoal o elenco com algum pessoal experiente vou só ler aqui a sinopse e depois já vemos o trailer Rakuro Izutome um estudante do segundo ano do ensino médio só está interessado em uma coisa encontrar jogos de merda e vencê-los as suas habilidades de jogo são inigualáveis e nenhum jogo é demasiado mau para ele então quando ele é apresentado ao novo jogo de realidade virtual Shangri-La Frontier ele faz o que faz de melhor maximiza e salta o prólogo diretamente para a ação mas será que mesmo um jogador habilidoso como o Rakuro será capaz de descobrir todos os segredos de Shangri-La Frontier? que o jogo esconde opá parece-me ser um a laço de Sword Art Online uma espécie de um Isekai onde o protagonista não morre mas vai para outro mundo e vive lá aventuras o que me surpreendeu foi a qualidade da animação claro está que seres humanos com cabeça de animais eu não gosto muito deste estilo de de design de personagens mas o estilo de animação não me pareceu mal para um Isekai que geralmente tendem a ter uma qualidade de animação um bocadito mais pó fraco o C2C parece que lhe está aqui a dar muito bem parece estar muito fixe a animação e foi isso que me atraiu eu acho que é assim que os Isekais têm que sobreviver numa altura em que temos Isekais a torto e a direito que nascem em todo o lado se eles querem destacar todos os outros Isekais pessoal que vai para outro mundo e para aí fora uma das maneiras é esta se não tem uma história que seja muito interessante esta claramente já vimos esta história anteriormente é pela animação que eles têm que conquistar o público e definitivamente eu não dava nada para este Shangri-La Frontier vejo o trailer e penso se calhar vou dar aqui uma hipótese e ver os três primeiros episódios porque anteriormente nem sequer considerava ver isto é um bocado genérico um Isekai mas subitamente vejo o trailer e penso se calhar até vai ser daqui uma coisa boa não sei deu aí embaixo nos comentários o que é que acharam vejo o trailer no site por completo notícia triste do dia numa situação um bocado bizarra faleceu o criador de Yugi Ho ele era praticante de mergulho basicamente a policia está a investigar mas encontraram-no no mar com o fato de mergulho vestido estou a tentar descobrir o que é que aconteceu muito provavelmente a maior pista ou o que eu estou a suspeitar é que deverá ter sido um acidente de mergulho porque ele era um ávido praticante de mergulho foi um barco que o encontrou em Okinawa ainda está aqui um bocado no blog desta história mas tudo apontará que foi um acidente de mergulho ele era relativamente novo tinha 60 anos por isso tinha muito para dar ao mundo e é a notícia triste do dia de hoje o falecimento então do criador de Yugi Ho que de certeza absoluta marcou a infância de muitos que estão a ver este vídeo vocês digam aí em baixo se viram Yugi Ho são da geração Yugi Ho ou nem por isso depois para terminar temos uma leak estamos a esperar se isto realmente vai ser confirmado ou não Kaguya-sama Love is War vai ter um filme anime tivemos o filme o final do anime da mais recente temporada do anime e agora eles terminaram com aquela pista que a coisa ia continuar mas sem assim grandes certezas e agora uma leak vindo da chinesa Beiru por isso relativamente costumam acertar quase sempre que Kaguya-sama vai ter um filme anime que vai estrear no próximo natal nos cinemas no Japão isto foi uma hipótese que nós tínhamos colocado havia pessoal que não que houve lá uma pista que provavelmente íamos ter mais uma série anime nas imagens finais do anime mas todos nós sabemos que os filmes anime estão a dar muito dinheiro a gerar muito dinheiro no Japão e acho que isto é uma forte possibilidade de todas as leaks provavelmente esta será que eu tenho menos confiança mas vamos ver nós devemos ter uma confirmação relativamente cedo para eles dizerem que é no próximo natal nos cinemas no Japão eu acho que uma confirmação oficial não deverá tardar devíamos que vão passando os medos não temos uma confirmação é porque eles provavelmente estão a caminhar para uma nova temporada anime vamos ver o que é que vai ser daqui e aqui está pessoal como sempre não se esqueçam de gostar dar aquele like épico neste vídeo se não fizeram subscrever este nosso canal do youtube vamos com vocês sobre anime manga e videojogos forte abraço até à próxima tchau e aí